Vamos passar aqui por 10 questões de radar que caem na prova de Mestre Amador. E nós vamos tecer aqui para cada uma dessas 10 questões explicações rápidas de forma que o vídeo não fique muito longo. E vamos lá para a primeira questão. Ao chover, o controle que devemos ajustar ao radar é... E lembrou de chuva, nós temos que lembrar que o controle que atenua a mancha de chuva no radar é o FTC. FTC significa Fast Time Constant. E também esse controle recebe o nome de Rain, chuva em inglês. O STC é normalmente utilizado para diminuir as manchas mais próximas à embarcação devido à reflexão das ondas de radar no mar. O ganho funciona mais ou menos como um volume. A sintonia tem relação com a garantia de que o seu radar vai realmente pegar a frequência correta do pulso que foi emitido por ele. E o brilho é simplesmente como se fosse o brilho da TV. Em relação à escala utilizada no radar, o procedimento a ser tomado ao passar de mar aberto para águas interiores é diminuir a escala. Porque normalmente quando você está navegando em mar aberto, você quer ter uma visão mais longe. Você aumenta a escala para que o radar mostre na sua tela alvos que estejam mais longe da sua embarcação, para que você tenha bastante tempo. Quando você passa para águas interiores, normalmente são águas restritas. A margem está próxima, tem mais tráfego de embarcação. Esse tráfego normalmente é a uma velocidade menor. Então você pode diminuir a escala e ver na sua tela uma região menor. Atenção aqui que o pessoal faz muita confusão com escala de radar e escala de carta náutica. A escala do radar é até onde você enxerga na tela do radar. Ou seja, aumentar a escala significa enxergar mais longe. E diminuir a escala significa enxergar coisas mais perto. Enquanto na carta náutica, a escala de carta náutica é o contrário. O GPS possibilita ao radar a referência do... Isso aqui é o seguinte, muitos radares também estão interligados a um GPS. E diretamente esse GPS possibilita que o radar tenha a direção do norte verdadeiro. Porque o radar por si só não sabe onde está o norte. E uma vez que ele sabe aonde, qual é a direção do norte verdadeiro, Através da informação que vem do GPS, é possível também utilizar alguns modos de visualização diferenciados do radar. O radar por si só, quando instalado em uma embarcação, ele simplesmente possibilitará que você veja uma visualização chamada de redap. Ou seja, na tela dele, a parte de cima da tela significa a proa da embarcação. Mas quando você coloca um GPS, que existe agora a referência ao norte verdadeiro, Esse radar também vai poder dar outros modos de visualização, como o Cursap e o North Up. Rumo para cima e norte para cima. Além de também o modo chamado de movimento verdadeiro. O que faz com que a trajetória das ondas radar encurvem para baixo, Acompanhando a curvatura da Terra e aumentando o horizonte radar em relação ao horizonte geográfico. É o efeito da refração normal que as ondas de radar pela sua frequência tem. Refração é a propriedade de algumas ondas eletromagnéticas de se curvarem ou desviarem a sua trajetória, Dependendo do meio e da densidade do meio por onde elas estão passando. A onda de radar, normalmente, tem um alcance maior do que as ondas do espectro visível, da luz visível. Ou seja, ela sofre uma refração normal. Além disso, dependendo das condições atmosféricas, Também a onda de radar pode sofrer efeitos de sub-refração e super-refração. E em algumas ocasiões muito especiais, também a onda de radar sofre a refração em dutos, Em que seu alcance é extremamente aumentado. Mas isso é um fenômeno mais raro. Mas isso é um assunto para outras questões de prova ou lá no nosso curso de Mestre Amador. Os radares de navegação das embarcações utilizam as... Isso aqui é a decoreba, né? Banda X e banda S. Mais detalhes sobre o que é isso nós vemos lá no nosso curso. Mas basicamente uma banda é uma frequência, uma faixa de frequência de operação dos radares de navegação. Cada uma dessas faixas levam a diferentes características do radar. Em um radar, o controle que se destina a obter uma distância, chamado de Variable Range Marker, VRM. O FTC, nós já explicamos o que é na primeira questão. É um controle para atenuar as manchas de chuva. O STC, para diminuir as manchas em torno da embarcação devido à reflexão das ondas de radar no mar. O EBL, é um controle para você tirar uma marcação de um certo alvo. E a alternativa é que ECO fala tanto do STC quanto do FTC. Como se chama o dispositivo usado no balizamento? Ou seja, tem uma boia ou um local em terra ou algum local que você coloque um balizamento. Um sinal náutico para auxiliar na navegação. Esse sinal náutico, esse dispositivo, ele emite um sinal na tela do radar e que facilita a sua identificação. Esse equipamento é o RACOM. Na tela do radar, ele aparece como sendo um conjunto de traços e pontos formando um código Morse. Esse conjunto de traços e pontos é sempre na direção radial. E onde ele inicia é a posição do RACOM. Em navegação radar, obteremos maior precisão utilizando, e é uma coisa que nós temos que lembrar sempre, radar possibilita você medir distâncias e marcações de alvos, de pontos na tela do radar. As distâncias radar são mais precisas do que as marcações radar. Então, nós vamos obter maior precisão utilizando distâncias ao invés de marcações. O ângulo ideal entre duas marcações radar é... Isso aqui não interessa também se é uma marcação radar ou se é uma marcação feita por meios visuais. Feita, por exemplo, utilizando um equipamento chamado círculo azimutal ou então um outro método similar. Isso aqui tem a ver com teoria de erro, a precisão de uma marcação, a precisão de uma medida de marcação. E o ângulo ideal entre as duas marcações é sempre de 90 graus. Idealmente, não se deve utilizar marcações em que o ângulo de cruzamento é menor do que 30 graus. A precisão fica baixa. No movimento relativo do radar, o seu navio sempre permanece no centro da tela. E os pontos de terra ou outros alvos, eles se movem em relação a você, em relação a sua embarcação. Se você achou esse vídeo útil, conheça também a nossa playlist com 10 vídeos em que resolvemos comentando detalhe por detalhe de uma prova real de mestre amador que vazou na internet. Está no nosso canal do YouTube. Você pode baixar, inclusive, essa prova. É só dar uma olhadinha na descrição dos vídeos desta playlist ali, lá no nosso canal. Conheça também enalt.com. Um abraço e até o próximo vídeo.